Música Eu não sou reagente não, eu só tô reagente pra dar apoio. Daqui a pouco quando você vai voltar, eu quero dar reagente. Eu não quero ser maestro, eu só tô reagente pra dar uma folha assim, mas eu não quero ser maestro, ele tá topletando isso. Tá? Vou dar uma, quer? Música 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 Música